Vem, línguas de fogo, vem, repousar deste lugar Vem, ó Santo Espírito, nossas vidas vêm transformar Olá queridos irmãos, trigésimo e último dia do nosso mês com o Espírito Santo que nos preparou de modo especial para Pentecostes, não é? Vamos então meditar e rezar este último dia do nosso mês com o Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém O Espírito Santo faz com que o céu seja para nós Verdadeiramente céu Dando-se-nos a si mesmo com seu amor, sua alegria e sua felicidade Já neste mundo, quanta suavidade no amor, que plenitude de alegria Que tranquilidade, quanta felicidade o Espírito Santo nos traz ao coração no tempo das consolações Que será no céu Lá tudo será para nós causa de amor e alegria Cada eleito terá em si uma fonte de felicidade Cada um dos atributos de Deus será para nós Mais uma torrente de alegria que vai confundir-se com as outras no oceano De todo o amor e de toda a alegria O Espírito Santo, que nos será dado em toda a sua plenitude Caudais de delícias inundarão as nossas almas E transportar-nos-ão num interminável arrebatamento Dentro dessa bem-aventurança que é Deus A alegria será a nossa vida E essa alegria é o Espírito Santo Os escolhidos trarão em si a imagem da semelhança do Espírito Santo Por isso mesmo que tudo neles é amor, santidade, felicidade O céu, com seus benditos habitantes Em vista disso, não é comparável a imenso arco-íris de inumeráveis reflexos Pois toda esta beleza e glória vem do Espírito Santo No arco-íris, que neste mundo nos ilumina os olhos É o sol que produz aquela linda graduação de cores Cada gotícula, refletindo um raio de sua beleza e fulgor Torna-se luz e fogo Reveste o seu próprio brilhantismo e assim concorre para a magnificência do espetáculo O mesmo acontece com os bem-aventurados no céu Cada um deles é, de alguma sorte, a gotícula que reflete um raio da eterna luz O sol dos Espíritos, o astro que tudo ilumina Que comunica a todos e a cada um a formosura e o brilhantismo que reflete Por toda parte, a sua imagem radiosa É o autor de toda a santidade, o Espírito Santo Que guiou os santos, que os formou e conduziu à bem-aventurança O céu, pois, é obra do Espírito Santo A última e suprema revelação do Espírito Santo O céu é a manifestação da alegria, da felicidade do Espírito Santo Destarte, somos consumados na semelhança com o Pai e com o Filho Porque lá os amaremos como eles se amam No Espírito Santo Na posse e no eterno amor deste Espírito Eis a razão por que se gravavam nos túmulos dos primeiros cristãos Estas palavras tão verdadeiras e tão profundas Vivas em Espírito Santo Que vivas no Espírito Santo O Espírito Santo é o eterno repouso de nosso coração Ah, como será o amor dos eleitos para com o Espírito Santo Como o louvarão Como se mostrarão reconhecidos Então sentirão quanto ele é digno de amor em si mesmo E na caridade que lhes testemunhou Contemplar-lhe-ão a face E verão que foi por ele que lhes advieram todos os bens Escolheu-os, plantou-os no jardim de sua igreja Pôs-lhes a sua graça nos corações E derramou sobre eles o abundante rocio de suas bênçãos Que lhes permitiu produzir frutos e flores para a vida eterna Transplantou-os, enfim, para os jardins dos céus A fim de lhes conceder a luz e o calor do seu amor E assegurar-lhes eterna florescência Os santos são as flores do Espírito Santo A água, diz São Cirio de Jerusalém A água está em toda parte E em tudo dá, a todas as coisas, vida e fecundidade É vermelha com o cacho de uva Púrpura com a rosa Deslumbrante alvura com o lírio Assim o Espírito Santo é tudo em todos É a pureza das virgens A fortaleza dos mártires A sabedoria dos confessores Se, pois, o céu é florescência gigantesca O Espírito Santo é o seu Criador e a sua vida Ó, possamos nós um dia fazer parte desse jardim esplêndido Florescer nele e acrescentar algo A esse orto graciosíssimo Para a glória e a alegria do Espírito Santo Venha-nos em socorro a sua graça Oremos Espírito Santo, que fizeste os primeiros discípulos Se renderem sacudindo-lhes a casa Pelo sopro violento de Pentecostes Rende-me a exemplo deles Num sobressalto de toda a minha alma Tomada pelo poder divino Rende-me para que possa, como eles Cantar as maravilhas de Deus E manifestá-las em minha vida Rende-me numa fé que esclareça todas as dúvidas E supere os enganos do ceticismo e do erro Rende-me numa confiança audaciosa Que calcula seus planos não segundo as próprias forças Mas segundo as do Senhor Rende-me numa caridade que abra o coração a todos E me obriga a levar socorro eficaz aonde puder Rende-me numa generosidade Que supere todos os obstáculos para dar o que deseja Rende-me ao serviço da igreja Por um zelo apostólico pronto E devotamente sem limites Rende-me na esperança Pela visão otimista da expansão do reino E do triunfo da graça Rende-me num dinamismo para Cristo e para o Pai Afim de preparar a rendição total na eternidade Rezemos juntos Deus Espírito Santo Tudo por vosso amor e glória Deus Espírito Santo Tudo por vosso amor e glória Amém Vem 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 Línguas de fogo Vem Repousar Vem Este lugar Vem Vem Ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar Vem, línguas de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas forças vêm renovar Sem Ti nada podemos fazer Sem Tua força, sem o Teu poder Ilumina-nos, ponto a luz Vem nos conduzir em nome de Jesus Vem, línguas de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar Vem, línguas de fogo Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito